Fala galera, Souto na Área, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim falar pra vocês sobre investimento. Eu vou mostrar aonde está investido o meu dinheiro, tá? Então, 90% do meu patrimônio, ele está investido em imóveis. Esse imóvel aqui, por exemplo, que eu estou construindo, é uma casa de... um prédio que eu vou fazer, com seis apartamentos. E esses apartamentos, eu vou mostrar aqui pra vocês e vou conversando com vocês ao mesmo tempo. Eles estão em construção. São tipo kitnet, vão ser apartamentos de um dormitório. Então, aqui nessa parede vai ser a cozinha, aqui a sala, ali a lavanderia, banheiro e tudo mais. O que eu quero falar pra vocês aqui? Vai ser o banheiro, né? Vou mostrar aqui e a gente vai conversando. A maioria do meu investimento, a maior parte dele, está investida em imóveis. E qual que é o retorno que eu tenho sobre imóvel? Eu vou falar sobre este imóvel aqui em especial. Então, neste imóvel aqui, por exemplo, este terreno aqui, ele é de esquina. Eu vou mostrar pra vocês aqui e vou andando pra ir mostrando ao mesmo tempo. Este aqui a gente está construindo, vão ser seis apartamentos, como eu disse pra você. E o terreno é grande, é um terreno de esquina aqui, onde já tem construído aqui três casas, está vendo? Três casas, tipo sobrado. O que acontece? Quando eu comprei este terreno aqui, alguns anos atrás, eu paguei em torno de noventa mil reais no terreno. E aí, eu mandei passar a máquina, tudo acertou o terreno. E aí eu fiz primeiro este imóvel aqui. Este foi o primeiro, depois este, depois este. Eu vou entrar aqui, porque este aqui está vazio. Ele acabou de ser alugado, mas a pessoa só muda nos próximos dias. Então, eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês. E eu vou falando com vocês ao mesmo tempo. Este imóvel aqui é o terceiro dormitório, o terceiro sobrado que eu fiz, né? E quando eu fiz o primeiro, há mais ou menos cinco anos atrás, o que aconteceu? Eu gastei lá, quanto que eu investi, né? Eu investi em torno de sessenta mil reais pra construir a casa, né? Sessenta mil reais. Se eu considerar o valor do terreno, que eu paguei ali em torno de noventa mil reais, e eu dividi ele em quatro, né? Como se eu tivesse construído aí proporcionalmente, comprado proporcionalmente, né? O terreno, se eu dividir ele em quatro, vai ficar ali em torno de vinte e três mil reais, vinte e dois mil reais cada pedaço. Vinte e dois mil e quinhentos reais cada pedaço, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Pra cada pedaço de terreno aqui, né? Eu investi com vinte e dois mil e quinhentos reais. E aí, na primeira casa, eu gastei em torno de sessenta mil reais pra fazer, na segunda já foi um pouquinho mais, em torno de setenta mil, e na terceira aqui, em torno de oitenta mil reais. Quanto que isso me deu de retorno, né? A primeira casa, ela já tá alugada aí há mais ou menos uns cinco anos. Quatro anos, é. Mais ou menos uns quatro anos que ela ficou pronta, né? E ela me dá uma média de mil e trezentos reais por mês. Se eu calcular esses mil e trezentos, pelos quatro anos, que dariam quarenta e oito meses, né? Ela já se pagou, né? Depois eu vou fazer o cálculo, eu vou colocar aqui em cima aqui, né? Ela já pagou o investimento da construção. E assim vai indo, né? A segunda também já, o valor é mais ou menos a mesma coisa. E essa daqui, o valor é a mesma coisa. A diferença é que a primeira, ela já tá há mais tempo. Então, esse investimento que eu fiz nesses imóveis, eles demoram ali, geralmente, quatro, cinco anos pra eles se pagarem e começarem a dar lucro, né? E, então assim, ó. Eu sempre fiz isso. E outra coisa, se você compra um imóvel, você não perde dinheiro, tá? Se você compra um imóvel, por mais que a localização, às vezes, não seja tão boa, se você tiver paciência, você não perde dinheiro. Ele pode não valorizar tudo aquilo que você imaginava, mas perder dinheiro, você não perde. Esse terreno, quando eu comprei, se ele tivesse vazio hoje, eu paguei ali 85 mil, mas ele tinha mais uns 5 mil de IPTU, por isso que eu calculo aqui, 90 mil. Se eu fosse vender ele hoje, ele seria uns 150 mil. Então, passados aí uns seis anos, sete anos, ele teria quase que dobrado o valor, né? Uns 160 mil, 150 mil, 160 mil reais é o que valeria esse terreno hoje, porque é um terreno um pouco maior do que os terrenos que são vendidos aqui por 120, 130, só que são terrenos de 140 metros. Esse aqui, ele tem 265 metros. Então, assim, eu tenho outro exemplo para mostrar para vocês, né? Nesse caso aqui, você tem uma renda, é mais ou menos passiva, né? Por quê? Porque você compra, constrói, então você trabalha ali no ativo, né? E aí, depois, você deixa ele alugado. Só que, de tempos em tempos, você tem que fazer manutenção. Então, ele não é 100% uma renda passiva, por quê? Você tem que estar sempre tratando, às vezes, com o locatário e também fazendo manutenção aqui no imóvel de tempos em tempos, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem duas opções, né? De você investir. Você pode investir em imóveis físicos mesmo, que você pode comprar, construir, alugar ou comprar pronto, deixar alugado, né? Você pode comprar ele na planta, né? Também, ainda falando de investir em imóvel, você pode comprar um apartamento na planta e ir pagando ele. E depois, quando pegar, você colocar o lapiso, dar uma arrumadinha e deixar alugado. E uma outra opção de investimento, que aí sim é uma renda passiva, é você investir em ações, né? Seja em fundos imobiliários, sejam em empresas. Essa sim, você faz o investimento e aí você tem uma renda mensal desse ativo, que é aquilo que vai estar trabalhando para você sem você se preocupar, tá? Mas, se você quiser alavancar, né? Se você quiser ganhar mais dinheiro, ou seja, mais rápido, uma boa oportunidade é você comprar bons imóveis, bons terrenos, bons bem localizados, né? Seja terreno, seja comprar um apartamento na planta, né? Se for num lugar que, assim, tem um potencial de valorização muito grande. Então, por isso que é bom você estar sempre atento, né? Sempre observando para uma oportunidade, né? Por exemplo, cada casa dessa aqui que eu gastei, contando assim, na média, né? De 22.500 reais na faixa de terreno e mais a construção aí que na média foi 70, 80 mil reais, vamos supor que cada casa dessa aqui tenha custado, no geral, 100 mil reais para mim, hoje cada casa dessa vale no mínimo 200 mil reais, né? Então, eu investi aqui em torno de 100 mil reais, né? Em cada uma, contando com o terreno e a construção. Cada casa dessa eu alugo em média de 1.300 a 1.400 reais, né? Então, eu teria um retorno mensal, um dividendo yield aí de 1.4, né? Nessa aqui hoje seria 1,4%. Na primeira, já está dando praticamente 2% de retorno, né? Porque eu gastei ali em torno de 60, 70 mil e ela me retorna aí também em torno de 2%, até um pouco mais, né? Na etária, acho que é 1.300, 1.400 reais o aluguel. Então, seria em torno de 2% de dividendos. E conforme vai passando o tempo, que o aluguel vai sendo reajustado e o valor que eu paguei no imóvel na época, né? A construção continua o mesmo, o meu retorno, o meu dividendo, ele cada vez fica maior, né? Então, daqui a pouco ele está 3%, 4%, né? Então, esse é o grande detalhe. Você ganha com a valorização do bem, quando você constrói, e você tem um retorno cada vez maior sobre o capital investido também, se você não quiser vender e continuar com ele alugado, né? Então, ó, eu vim aqui para falar para vocês, falando aqui desses apartamentos, né? Que são 6 ao todo, 6 apartamentos. Se eu fosse alugar hoje, seria aí uns 750 reais, aproximadamente. Como ainda não está pronto, vai ficar pronto, vamos por aqui, todos, né? Daqui a mais ou menos um ano, ou um ano e meio, né? O retorno que eu vou ter aqui vai ser em torno de 800 reais por apartamento. Aí você calcula 6 apartamentos a 800 reais, dá 4.800 reais de renda mensal, né? 4.800 reais. Esse valor, esse valor seria em torno, eu acredito que até eu terminar aqui, eu devo agastar aí em torno de 250 mil reais para construir, para eu receber ali em torno de 4.800, então seria um retorno mensal, né? Perto de 2%, 1.8%. Então, se eu fosse comprar hoje, né? Um imóvel, um terreno, não seria para construir, para alugar, e sim para construir, para vender. Por quê? Para o retorno vir mais rápido, porque eu compro, construo, gasto, vamos supor, 200 mil reais, esse imóvel vai valer no mínimo aí, 350 a 400 mil reais, e aí eu vendo ele, né? E o retorno vem em torno de um ano, um ano e meio aí, você já comprou, construiu, e vendeu, então você praticamente dobrou seu capital, né? Ganhou 100%, ou 70, 80% em um ano, né? Ou até dois anos. Então, quanto mais rápido você fizer isso, maior vai ser seu retorno sobre o patrimônio. Então, você vai ganhar dinheiro mais rápido, e vai alavancar aí, com o seu patrimônio, com imóveis. E se você está começando, como que eu começo, Souto? Bom, para começar, é por isso que eu fiz esse canal aqui, né? Para começar, você tem que começar guardando dinheiro. Em vez de você guardar dinheiro aí, de qualquer jeito, você já pode começar investindo, recebendo todos os meses, né? Através de ações, através de fundos imobiliários, através de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, baseado, né? No CDI. Então, tem várias opções, e por isso que eu fiz esse canal aqui, para ajudar você a começar. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, pelo canal Solto Corretor, eu espero que você vá aqui na descrição desse vídeo, e segue lá também, Solto Invest, tá? O canal Solto Invest. Esse canal Solto Invest, eu só falo sobre investimento, tá? Então, se você já está assistindo aqui, pelo Solto Invest, e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, né? E comenta aqui no vídeo, o que você achou, beleza? Eu tenho certeza que, essas dicas aqui, podem ajudar você, e podem ajudar outras pessoas também. Então, se você achou interessante, fez algum sentido para você, manda esse vídeo aqui também, para algum amigo seu aí, algum familiar, para ela também fazer parte dessa caminhada junto com a gente, beleza? Então, é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, e nos vemos quando? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!